Ah, meu papai, pessoal, você que tá assistindo, meu papai não dá atenção pra mim, depois que ele arrumou aqueles amigos ali, o Hulk Tubarão, a Alequina e o Tigrinho da Blaze, ele não me dá atenção, papai, quer ficar comigo? Só se você quiser fazer uma aposta, filho, o Tigrinho tá pagando muito, tem uma plataforma nova com meu amigo Tigre, não é não, Tigrinho, yeah, perca dinheiro agora com a Blade, não, a Blade não, o papai tá muito atiradinho pro meu gosto, Tu sabe o que eu vou fazer, pessoal? Uma coisa muito legal, eu tenho essa arminha de teia aqui, ó, eu vou jogar a teia na cara do papai e ele vai começar a ver os amigos dele como inimigo, quer ver? Papai, vem cá um pouquinho, você pode vir aqui? O que é que você quer, filho? Quer fazer uma corrida com essas motos aqui pra gente fazer um parkour? Não, ó, você tá vendo na minha mão? Hã? É uma arminha de teia que vai mudar a sua ideia! Ah, minha cara! Ah, minha cara! Ai, filho! Eu adoro fazer apostas, filho, mas o que você tacou na minha cara? Eu tô com raiva! Toma! Eu não sou o que eu fiz com o meu pai, ele odeia os amigos dele, hahaha, agora você vai me ajudar pra mim, ah, não, eu tenho que recuperar ele, cara, ele vai acabar com a cidade, eu acabei criando um monstro, ele vai embora, eu tô aqui, ah, 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 eu já sei, eu vou ter que levar ele pra um lugar misterioso, sabe, aqui, velhote, ah, ah, eu vou pra praia, porque na praia eu tenho liberdade, ah, 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 não, ele vai fugir, volta aqui, sai daí, você tá me travando, não, ah, 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 ah Minha missão é capotar o carro dele. Vamos ver se eu consigo. O meu carro tem roupa, a polícia. Cadê? Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. Ai, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Essa rua me dá um ódio. É como se fosse a favela no Brasil, só que lá nos Estados Unidos é coisa de rico. Agora, deixa eu capotar ele. Deixa eu ver se eu capoto. Ai, quase que você me capotou. Você tá amassadinho. Agora vai. Não. Toma. Não. Ai, me tira daqui. Eu vou capotar esse carro, velho. Não me capota, não. Toma. Droga, eu capotei. Ai, descapotei. Ai, quebrou. Ai, eu também capotei. Ai, volta, volta, volta. Ai, ele fugindo. Ai, meu Deus. Uou, 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 uou. Eu não vou sair daqui. Os tubarões. Eu não vou sair daqui de cima. Cadê, 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 cadê? Sai daqui. Não, não, não. Calma, 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 calma. Eu não faço nada. Vamos ter que fazer uma negociação. O que você quer? Queijo. Queijo? Por que você quer queijo? Você quer queijo brim ou queijo parmesão? Provolone. Meu filho, afogou. Eu vou me afogando. Ai, papai, eu tô me afogando. Filho, eu vou te salvar. Segura a minha teia. Pega. Vem, te puxei. Vem. Puxa, 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 puxa. Eu tô puxando já. É pra você estar saindo já. Vamos, filho. Vamos derrubar as pessoas na piscina. Vamos subir lá no Cristo Redentor. Vem. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu subir aí. Ué, mas você vai comigo? É o cara que faz isso. Eu vou, porque você faz muita... Ah, mas não. Eu vou subir no cucurucu do Cristo. Se eu conseguir sem F2, você me deve 5 no Pix. Uhul. Papai, fica no Pix. Vai limpar. Vamos ver se o papai vai ganhar 5 reais no Pix. Uau. 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 Opa. Opa. Nossa. Aí, cara, você é suspeito. Você é suspeito. Você tá preso em nome da lei. Não, papai. Não faça isso, filho. Minha vida. Tá preso. Você vai ser preso, vagabundo. Filho, ele é um suspeito, filho? Por que ele é um suspeito, papai? O que ele fez errado? Pronto. Sobe aí. Remédio A. Vamos. Fica de pirona. Eu vou ver. Ele é um suspeito, filho. Olha o manto do Cristo. Olha o manto do Cristo. Ih, mas não consegue. Filho, sobe muito. Sobe o máximo. Sobe o máximo. Sobe o máximo? Sobe o máximo. Sobe o máximo que vai dar boa. Olha lá. Paraquedas. Paraquedas. Papai, como que abre o paraquedas? Só você puxar a cordinha, filhão. Uhul. Se eu puxar a cordinha, cai só aqui. Pronto. É um dia muito nublado na cidade de Los Santos. Você pode ver a fumaça e a poluição por todo lado. Venom, com certeza, é o vilão que está dominando essa cidade para estar deixando o clima assim. Los Santos sempre foi uma cidade muito limpa. E todas as chaminés sempre tiveram filtro. Sim, olha. Se a chaminé não tiver filtro, Papai Noel não consegue entrar, né? E o véu não está acabando com tudo isso. É verdade, filho. Quando é fumaça, é limpa, papai. Olha, filho. Três. Dovido você acertar o verdadeiro. Olha aqui, seu verdadeiro, Papai. Você capoteou ele. Meu Deus, taca fogo, taca fogo. Olha o que aconteceu com o Venom, filho. Ele morreu. Agora fumaça na cidade e ela está bem limpa. Filho, por que o Venom é suspeito? Pessoal, subscribe to my channel and now read dolls everywhere. Um minuto, filho. Um minuto, filho. Deixa eu dar um recado para a audiência. Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto. Pode dar um recado para a audiência. Pessoal que assiste o canal legal. Se inscreve no canal, come um pão. E vire membro se você quiser ajudar a cidade de Curitiba, né, filho? Sim, papai. Todas e até especiais de cachorros. De cachorro também? Sim. É pet. A vida do animal também importa. Entendeu? Seja bom. Seja legal. Sim. Seja you and I, gang. Tchau. Tchau.